E aí minha mano, aquele som ali é pra não valorizar tudo o bom que existe nesse vídeo Tudo sendo verdadeiro, pra moda e mole, o mole existe nesse mundo também Mas é por isso que hoje entendo o som que Hoje entendo o som que está comigo, da carreira, da minha pele, que está em ti Uma boa parte da minha vida, uma de loyalty, para aqueles que que trazem os dias, vai para longe de mim Hoje entendo o som que está comigo, da carreira, da minha pele, que está em ti Uma boa parte da minha vida, uma de loyalty, para aqueles que que trazem os dias, vai para longe de mim O meu Deus é grande, ele é ele, quinta confia Librando de mal, librando de dor, curando as filhas Onde anda a cor, onde anda a luta, apanha a vida Incrível verdade, encrenha bem longe de mentira Tem gás em grátis, o mundo está cheio de falsos niggas Ei, ou família, chega perto, eu não brinda Celebra a vida com fadiga, sou de niggas Hoje estamos amanhã, está bem, o mundo está gira Observa os amizades de seus dedos Só faz, a foda, o mundo interesse E tem som para quem é que merece Cuidado com o conversador, fala barra Tanto pau a boa e fixa, é dinheiro lá Hoje em dia nem mais doção, quem é que está com mim Tá carenha, não é minha pele, quem é que deixa em ti Põe a parte da minha vida, não mate loyalty Para quem é que trazem as dias, vai para longe de mim Hoje em dia nem mais doção, quem é que está com mim Tá carenha, não é minha pele, quem é que está sentindo Põe a parte da minha vida, não mate loyalty Para quem é que trazem as dias, vai para longe de mim Fala tudo, fala tudo na minha cara Corre comigo, se na costa boi canada Também já faz, entende de mim, te dá o palavra E os dani são, posta firme na estrada É memos e família, junto não fica E uns x de amigos, naqueles quinta, chão, maniga Minha irmã, cubo na fronta, ou na saiba, lhe é me divina Incrível, tchau na pasta, cria, bufa, mira Cantos da cuspe, na buprato, pa mó de inveja Dá-me pa curf, eu existo a pouco, só cadela Pa mó de guita, faça mixta, das são merdas Verdadeiros, um bom conversa, todos ouvissem Valoriza tudo, é bom, cutã Pa mó de maus Esta mistura só quando você está com o dinheiro, não De quando eu vou catenar Esta necessita de alguma coisa Por isso que, então valorizem as verdadeiras Minhas de maus, família, é nice Obrigado.